Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Primeiramente, desculpem os barulhos que vão surgir ao fundo, pois as crianças estão aqui do meu lado pintando. O único momento que eu tinha pra gravar era isso. Mas eu precisava vir aqui falar sobre um assunto de extrema importância para nós. É uma pequena reflexãozinha. Prometo que não vou demorar, tá bom? Eu prometo. Eu estava hoje gravando alguns stories lá pro meu Instagram. Se você não me segue lá, vai lá. Vou deixar aqui e vou deixar o link também na descrição deste vídeo. Eu estava comentando lá a respeito do julgamento que nós fazemos das pessoas apenas pela aparência, pela cara mesmo. Sabe aquela coisa de eu não vou com a cara de fulano, fulano tá me olhando assim, assado. Tenho certeza que você já fez isso. Se você não fez, isso é uma raridade aqui na Terra. Porque a grande maioria dos seres humanos já fez isso. Até barulho de obra aparece quando eu vou gravar. Não estava esse barulho. Ser simpático não é o mesmo que ser legal e de que ser uma boa pessoa. Entendam isso? Simpatia é o jeito que você lida com as pessoas ao seu redor em vários ambientes. Ambientes diversificados. Na padaria, na rua, na escola. Você fala com todo mundo, você sorri. Você é uma pessoa com facilidade de fazer amizade, assim, mesmo quem você não conhece. Então, você é uma pessoa simpática. Mas uma pessoa ser legal ou ser verdadeiro ou ser uma boa pessoa não quer dizer que ela seja simpática. Por quê, gente? Essa simpatia, essa maneira de lidar com as pessoas, de ser sempre uma pessoa autoastral, isso não quer dizer que a pessoa seja verdadeira. Isso não quer dizer, na verdade, nada. Só quer dizer que ela é simpática com todo mundo. Ok, é bom, é bom, mas nem todas as pessoas são assim. Nós somos seres únicos e cada um de nós tem características únicas. Agora é barulho de caminhão. Vou gravar com barulho mesmo. Criança, caminhão e obra. Se fosse assim, não teria vídeo nunca aqui no canal. Tem em casa assim. É espirro, tem aqui, gente. Não, não tem um vídeo. Meu Deus. Parabéns pra você que tá aqui assistindo. Parabéns, parabéns. Muito obrigada também. Te agradeço porque você é um guerreiro, um guerreiro. Você é uma boa pessoa. Você já é. Nem você não ser simpática, você já é. Já gosto de você. Mas, voltando. Agora ligaram o som. Mas ligaram o som. Completou a salada. Eu vou gravar até o final. Fica aí. Porque eu não sou uma pessoa simpática. Sim, se você só me conhece aqui através do canal, você pode estar... Oh, Luana, eu acho simpática. Sim, mas eu não sou essa simpatia de falar com as pessoas na rua. De sorrir ainda. Mas agora de máscara. De máscara é que eu não olho pra ninguém mesmo. E eu sou assim. Esse é o meu jeito. Eu não sou de estar... Gente, tem gente que passa do outro lado da rua. Acompanha meus vídeos. Me acompanha no Instagram. E eu nunca vi a pessoa. Eu não conheço a pessoa. E a pessoa olha pra mim e faz assim. Que eu trate como uma alegria. Eu não sei nem quem é. Ah, Luana, mas você tem um canal. Você sabe que você pode ser reconhecida em algum lugar, em algum momento. Sim, eu sei. Mas na hora que eu tô resolvendo as coisas, gente, eu não penso nisso. Eu sou uma pessoa comum. Igual você. Independente de ter canal ou não. E às vezes também, as pessoas, elas são de uma forma e nós criamos expectativas que elas fossem de outra forma. Por isso que a gente se decepciona tanto quando alguém que a gente esperava, achava que fosse uma pessoa que a gente admirava. Poxa, fulano. Admirava tanto. Era uma pessoa tão legal, uma pessoa tão verdadeira. E fez isso comigo. Uma grande decepção. Mas por quê? Tudo começou com a expectativa que você criou. Que você esperava que a pessoa fosse uma coisa, fosse agir de certa maneira. E a pessoa não agiu e gerou em você uma frustração. Então, nós não devemos criar expectativas em cima das pessoas pela sua aparência, pelo seu jeito de olhar, jeito de andar, sabe? O jeito que ela fala com você na rua. Porque isso não quer dizer nada. Vai ter dia que se você me encontrar na rua, eu vou falar com você legal. Mas vai ter dia que não. E na maioria das vezes não, porque esse é o meu jeito. Porque não que eu trate as pessoas mal. Eu não tô falando de ser chato, arrogante, grosseiro. Isso eu acredito que eu não sou. Mas as pessoas esperam que eu vá fazer uma festa, sabe? Abraçar que eu seja muito palante. Tem até uma menina que estudou comigo que ela sempre fala, nossa, na sala de aula você não fala assim. Eu espero que você se imponha sobre os assuntos, sobre os temas que você fala bastante. Porque você fala nos vídeos. Eu vejo sua voz nos vídeos. E lá eu quase não te escuto. Eu não tinha nada pra falar o que eu vou falar. Eu vou simplesmente inventar uma coisa pra falar porque eu tenho um canal. Então as pessoas esperam que por eu ser muito, muito, muito falante nos vídeos, pessoalmente, ou seja, 24 horas falante o tempo todo também. E aí elas se frustram quando elas veem que eu não sou assim. E tudo por causa de uma expectativa que foi criada através da minha aparência, através do meu jeito, através de um vídeo. E, gente, o canal é uma janelinha da minha vida. Ela não é a minha vida. Ela não é nem 10% do que eu vivo, do que eu sou. O que eu faço pra vocês é o que eu quero passar. Inclusive os vídeos são até editados, sabe? Então não tem como uma pessoa me conhecer pelo canal. É tanto que quem me conhece antes do canal, quem me conhece, assim, pessoalmente mesmo e depois vê os vídeos, essas pessoas nunca acham que eu sou de bem. Porque assim, gente, olha só, imagina. Você me encontra na rua, nunca te vi. Eu tô lá na padaria comprando um pão e eu nunca te vi. Aí você chega de repente e faz, Luana! Aí você quer que eu fale, Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Gente, nem no canal eu falo assim. Eu sou calma, eu sempre falo assim. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Esse é o meu jeito e eu sou assim. Só que eu acho que as pessoas esperam mais. E você não tem que esperar nada das pessoas. Você não tem que criar expectativas. Por exemplo aqui, por exemplo, Você vê alguém na rua que tá te olhando assim. Ela te olha de uma certa forma. Às vezes ela tá pensando em alguma coisa e você imagina que ela tá te medindo, que ela só quer ser, que ela tá olhando com um olhar de julgamento, que ela tá sendo orgulhosa. Ah, eu não vou com a cara daquela pessoa, porque aquela pessoa tem cara disso e daquilo. Gente, a gente tem cara de ser humano. A gente tem cara disso e cara daquilo. Ah, aquela dali tem cara de ser legal. Essa daqui tem cara de ser chata. Pode ser o contrário, sabia? Pode ser que aquela que tem cara de ser legal seja chata, falsa, hipócrita. E aquela que tem cara de ser mentira, arrogante, chata, seja uma bênção, uma pessoa super verdadeira. E você muitas vezes perde amizades preciosas apenas por isso, porque você escolhe errado. Você escolhe se relacionar com as pessoas pela aparência. E você termina perdendo muitas bênçãos na sua vida por causa disso. Então, não olhe por isso. Deixe Deus te apresentar às pessoas, porque Deus sabe apresentar às pessoas pra nós. E uma coisa que é muito comum é quando duas pessoas se tornam muito amigas e elas começam a se amar demais e ter um relacionamento muito íntimo e, assim, de um amor verdadeiro. E aí, depois que tá aquela coisa, aquela maturidade, aquele relacionamento já sólido, elas falam um pra outro. Nossa, no começo, quando eu não te conhecia, eu achava que você era chata, eu achava que você era metido, eu achava isso e aquilo. Mas quando eu te conheci, eu vi que era diferente. E por que isso é tão comum de acontecer? Porque, na maioria das vezes, nós julgamos, sim, pela aparência. Na maioria das vezes, nós temos o costume de dizer fulano é um chato. Fulano, olha aquela minha cara admitida. Que cara admitida, que não sei o que, não sei o que. Quando você vai conhecer ela, ela é muito diferente. Ela pode ser o amor da sua vida. Vocês já viram falar que os opostos se atraem. Isso é uma verdade. Às vezes, quando uma pessoa é muito diferente de você, você tem a tendência de gostar, de se agradar daquela pessoa. Quando você vê algo numa pessoa, você diz, ah, eu vou com a cara dela. Esse daí eu gosto. É diferente de você. Ela não é igual. Geralmente, aquele que é igual a nós, nós temos a tendência de reprovar, de ter repulsa. Porque os iguais, eles se repelem. E isso é muito real, gente. Por isso que eu falo. Aquilo que você reprova numa pessoa, na grande maioria das vezes, pode ser uma característica que você tenha. Então, às vezes, você diz, ah, fulano, olha pra mim com a cara que eu não gosto. Às vezes, fulano não tá nem olhando com essa cara, fulano nem tá pensando nada. Mas você tá pensando, porque você que olha pras pessoas dessa forma. Então, se você olha com as pessoas dessa forma, você acha que todos são assim. Você acha que sempre que realmente olhar desse jeito, vai ser assim, igual você faz. Então, faça essa análise interior. E olha. Se não é você que precisa se rever, se conhecer por dentro, pra poder analisar as pessoas. Quando você olhar pra alguém e falar assim, eu não gosto dessa menina, eu não gosto dessa pessoa, você nem conhece, não tem intimidade, não tem amizade. Mas você diz, eu nem gosto, não gosto, não clica a cara. Repense isso, reveja, faça essa autoanálise, porque isso não é de Deus. Essa coisa de a gente julgar pela aparência, não é de Deus. Eu vou, só pra terminar essa reflexãozinha, fazer uma leitura aqui. É rapidinho, tá? Não vai, não sai do vídeo. Uma leitura, porque quando eu falo assim, vou ler a Bíblia, já sai correndo do vídeo, é onde cai a visualização. Não faz isso, gente. É só um versículo, não vou ler a Bíblia toda, não. É só vou ler um versículo aqui que vai edificar a sua vida. Olha só, que em 1 Samuel, na passagem, que Deus ordena ao profeta Samuel que vá ungir a Davi como rei, o que que Samuel faz? Samuel atenta para todos os filhos de Jessé, ele sabe que um dos filhos de Jessé seria o rei, e aí ele fica, será que é esse? Por quê? Porque ele tem cara de rei, que ele é bonito, ele é forte, ele poderia ser que falasse bem, tivesse uma boa didática, uma boa comunicação, então só pode ser esse. E aí Deus falava, não é esse. Vinha o próximo, Deus falava, também não é esse. Aí vinha o próximo, Deus falava, não é esse. E não era nenhum daqueles bonitões, entre aspas, que Deus havia escolhido para ser o rei, para ser ungido o rei. Era Davi, e Davi não tinha a mesma aparência dos seus irmãos. E aí o que Deus fala para Samuel é o principal, é a chave disso que nós estamos falando. É aqui no versículo, é, sete, porém o Senhor disse a Samuel, não olhes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Ele estava falando de, um dos filhos de Jessé, que era lá o bonitão. Porque o Senhor, não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor atenta para o coração. Enquanto nós olhamos cara, jeito, andar, posicionamentos, Deus olha o que está aqui dentro, intenções do coração. Então nós precisamos aprender com Jesus, aprender com Deus, e, então nós precisamos aprender com Deus, a olhar o nosso semelhante, com o olhar dele, com o olhar puro, e não com o olhar pré, já pré-estabelecido, já, já com o dedo apontado para julgar. Lembre-se também, lá do livro de Mateus, que com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos, da mesma maneira que vocês julgaram, e vocês serão julgados. Enquanto nós estamos olhando para outros, apontando o dedo, julgando que ele é assim ou assado, outros farão o mesmo conosco, e ainda às vezes até de forma pior. E quando alguém fala sobre você algo que você não é, você não gosta, você fala que é injustiça. Então não cometa essa injustiça com outras pessoas, porque nós temos que viver de acordo com aquilo que a gente fala. E foi esse o vídeo de hoje, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês reflitam aí na casa de vocês, compartilhe esse vídeo, porque o conteúdo dele é de extrema importância, como eu falei no início, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, no grupo da família, ajuda o canal aqui a crescer, Lua no Oliveira Verde, fala bem do canal para algum amigo seu, amiga, e me dê mais ideias de vídeos, coloque aqui nos comentários, coloque alguma experiência que você teve sobre esse assunto aqui nos comentários, que eu vou amar ler, saber, não esquece de me seguir no Instagram. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like também, se inscreve no canal se você não for inscrito, e um grande beijo, até o próximo. Tchau!